Mulheres que querem empreender terão apoio do governo federal para comercializarem produtos, montarem lojas e alavancarem o negócio. Um decreto prevê políticas específicas para elas. O de creme brûlée é o carro-chefe da casa. Tem também de brigadeiro belga, coco com abacaxi, red velvet, bem casado. Na loja da Juliana, o cupcake reina absoluto. São 37 os sabores. Ela começou a vender o doce há sete anos em uma feira em Brasília. O negócio cresceu e há dois anos ela abriu a loja em casa. Sempre tem essas feirinhas dentro dos órgãos públicos e a gente foi fazendo assim. E aí muita gente foi conhecendo nossos produtos, aí começou as encomendas e tudo. E aí a gente decidiu, que já estava, como era muito cansativo, monta a feira, desmonta a feira, a gente decidiu fazer um cantinho para os cupcakes. A princípio era só pegar e levar, era só retirada. Mas as nossas clientes, não, Ju, faz um espaço, um café, algo salgado para a gente sentar, bater um papo. E aí surgiu a ideia da gente fazer o espaço. Juliana faz parte do grupo de mulheres que aposta no empreendedorismo. Segundo pesquisa do SEBRAE, em 2022, o Brasil tinha 10 milhões e 300 mil mulheres à frente de um negócio. Foi o maior número desde que o estudo começou a ser feito em 2016. E a Juliana não quer parar por aqui, mas para crescer ainda mais, precisa de apoio. As mulheres estão sempre querendo trabalhar. E quando a gente foi abrir tudo, essa questão da linha de crédito, por exemplo, a gente abriu MEI. A gente não é ainda uma empresa grande. O MEI tem essa dificuldade, porque você não consegue um crédito. O crédito para o MEI é muito pequeno, eles dão o mínimo para a gente. Para impulsionar negócios como o da Juliana, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. A ideia é apoiar mulheres que queiram empreender ou que queiram investir no próprio negócio por meio de capacitação, acesso a linhas de crédito com taxas especiais e apoio jurídico. Facilitar o acesso a crédito, formação e capacitação para que essas mulheres tenham capacidade de gestão, assessoria jurídica. Então, é criar condições mesmas favoráveis para que as mulheres, ou que já têm esse negócio, que as pessoas consigam ser competitivas ou que possam criar, estimule a criação de negócios liderados por mulheres. Ao impulsionar as mulheres, o governo pretende também estimular o emprego, aumentar a renda e avançar a economia nas cidades. Vamos ter parceria tanto pública quanto privada para a gente conseguir alavancar esses negócios liderados por mulheres, porque ali gera oportunidades de emprego, gera renda para mais pessoas do mesmo território. A consequência disso é o desenvolvimento do próprio território.